Música Vai trabalhando bola, a equipe da Francana pode pintar boa jogada a Marcelo Olha que jogada, não marcaram nada, olha o perigo Poti O goleirão Poti Fez um milagre danado O assistente número um aqui, seu Ender Almeida Música Aqui não escata não, Biro para cobrança Biro, vai preparando o Biro, zagueirão da Penapolência, um tiro cumprido de longe Olha o perigo da intermediária Quase, quase surpreende o goleirão Poti da equipe do Batatais que foi bem para a bola Música 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 Duas equipes mostrando um grande futebol, é tiro de canto, já autorizado Olha a Penapolência, pode pintar boa jogada, saiu o goleiro Poti E a mandando ali Música Capricha Douglas, Capricha Douglas, preparou, levantou, para a boca do gol, catou, largou, segura o goleirão Poti Que defesa em dois tempos do goleiro Poti, que já levanta rapidinho para o campo de ataque Olha aí, Macaca, põe enganado no pique da bola, pula, vencida com o Douglas, levantou Boa bola para o Zé Roberto, Albieri, catou firme o goleirão Poti, Henrique O Douglas devolveu a bola para a área, o Albieri tentou ajeitar para o Ivan Ficou mais para o goleirão, bola com o Batatais Música Música Saiu bonito ali agora do Xandão, o Canu pode pintar a jogada perigosa na área do Batatais Chegou primeiro ali o goleirão Poti, tocou nela Música Olha o Bruno Amaralde, recebeu do outro lado o Léo Silva, olha o perigo, pode pintar a boa jogada Bom cruzamento agora da equipe da Francana, chegou firme para ela o goleirão Poti do Batatais Da Inter Simões na cobrança, olha o perigo, vai ficando fácil para o goleirão Poti que vai sair pela bola a equipe da Penapolense com o Luciano Gigante Olha o contra-ataque, olha o perigo e está adiantado Olha agora saiu bonito o goleirão Poti Saiu esperto, ligeiro o goleirão Poti Área do goleirão Poti, todo mundo para a área, todo mundo na área do Batatais Olha o perigo, subiu Poti, não quis saber de brincadeira, deu um soco nela e vai sobrando para o Luciano Gigante Agora pegou, vai chuveirar a bola na área do Batatais Saiu de novo bem ali o goleirão Poti, bateu nela e ela vai sobrando aqui Bola na área do Fantasma, chegou nela o Poti, deu um soco na bola, mandou para frente A bola pintou lá na área do Batatais, acabou falhando ali a zaga, chegou o goleirão Poti, passou por todo mundo A bola pintou lá na área do Batatais, acabou o goleirão A bola pintou lá na área do Batatais, acabou o goleirão Poti A bola pintou lá na área do Batatais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto